Objetivo significa a pessoa saber exatamente onde ela quer chegar. Esse objetivo é basicamente o destino. O destino onde eu quero chegar. Essa é a primeira técnica, o objetivo. Na segunda técnica, que é a meta, é você realmente... Meta significa você saber exatamente onde você quer chegar. No caso do objetivo, é você saber aonde você quer chegar. No caso da meta, é você saber exatamente aonde você quer chegar. Então, o conjunto desses dois é bem interessante. E no caso da meta, como a pessoa sabe exatamente aonde ela quer chegar, meta é um complemento do destino, que no caso é o objetivo.